Olá galera, Douglas Oliveira, olha que legal Uma gatinha aqui na empresa onde eu trabalho A empresa é localizada praticamente numa floresta Então a gente costuma sempre ver vários tipos de bicho aqui Neste caso aqui, vi um largar, olha que bonito Um pouquinho até grande Tava olhando, ele tava pertinho de mim, cara, impressionante Olha lá que da hora A natureza se conecta com a nossa A criação do pai é perfeita Esse momento trazendo aí pra vocês, tá? Espero que vocês gostem Esse dia aqui tinha arara, tucano, sagui Parece que você tá num zoológico, mas você tá trabalhando E você vê esses bichos que a natureza nos proporciona Claro, tem que cuidar do patrimônio pra que os animais, os bichos não fujam Do seu próprio habitat Olha lá que bonito O bichinho correndo Deixa eu dar uma aproximada aqui pra ver se eu consigo Fechar um pouquinho nele Olha que bonito Nossa, se eu tivesse com a minha outra câmera Daria da hora essa gravação Olha aí É um mini largato, né? Eu não sei que tipo de largato é esse Se vocês souberem aí Comente abaixo Olha lá Vai embora Vai embora, amigão Bonitinha, né, gente? Vai embora É isso aí, galera Gostou desse vídeo? Curta, comenta e compartilha Eu me chamo Douglas Oliveira Me inscreva-se no canal Valeu Tchau 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 Tchau